Olá, meus grandes amigos, grandes inscritos, grandes colegas de trabalhos e membros do canal, por que não? Bem-vindos a mais um vídeo de análise, mais um vídeo na qual a gente vai se esbaldar com coisas interessantes? Nós tivemos a semana do Museu Warren, né? Quatro dias ali, quatro vídeos, depois mais alguns vídeos da Lorraine e tudo mais e tal, e aí eu falei para um inscrito, eu falei, poxa, eu prefiro o Museu do Zeke, que eu tinha feito uma análise há muito tempo atrás de, vamos dizer assim, foi quando o Zeke trouxe ao público o conceito do museu dele e deixou gravar. Mas faz muito tempo, eu coloquei no canal, teve um ataque espiritual lá dentro, foi bem legal. E aí, qual que é o vídeo, qual que é o vídeo e tudo mais, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, como me mandaram, o Sr. Edson me mandou por e-mail esse vídeo, eu falei, vou refazer esse vídeo, e aí a gente vai ver o que tem hoje, hoje, cravado no dia de hoje, o que existe por trás do Museu do Zeke. Mas quem é o Zeke, porra, tio Spook, quem é esse cara, meu Deus? O Zeke foi o infeliz que afrontou diretamente o genro da Lorraine Warren. Como assim? Pois é, teve um vídeo há muito tempo atrás de um grupo de caçadores paranormais, sobrenaturais, que o Zeke faz parte. Ele é um cara muito rico, ele é um cara muito bem de vida, e que criou uma espécie de um grupo de paranormais, tá? Então ele vai, ele documenta certos fenômenos, ele documenta lugares assombrados, coisas desse tipo, ele tem muito poder aquisitivo, ele tem a sua liberdade de poder ir e vir com mais facilidade, e leva a gente a conhecer certos lugares que realmente eu nunca imaginei. E aí, ele vai lá no Museu da Lorraine Warren, pede pra ver Annabelle, ele joga uma grana na mão do genro, claro, tá? Porque a visita ao Museu da Lorraine Warren custa 170 dólares por pessoa. E aí o que acontece, né? Ele paga pra ter acesso à boneca, pagando pra ter acesso à boneca, ele fez uma firula, ele tocou na boneca. E aí tem aquela história da maldição, quem toca na boneca morre. E o Zeke tá firme e forte, menino! Histórias são maravilhosas, não é mesmo? Principalmente vindo de gente que ganhou muito dinheiro pregando mentiras. Se realmente matasse aquela bonequinha, Zeke tava morto no chão. E não tá, tá vivo, e muita gente contestou a Lorraine depois disso, viu? Mas depois ela acabou falecendo. Então eu vou trazer Zeke Bagans, The Haunted Museum, ou The Museum Haunted, né? É o Museu Assombrado, o Museu Amaldiçoado, que é do Zeke, que fica em Downtown Las Vegas. Então o Zeke foi lá e criou o museu, concorrendo com o Museu da Lorraine Warren. Falou, o quê? Você tem isso aí? Tipo o Kiko, sabe o Kiko com a bola quadrada? Então o Chaves tá lá brincando com o brinquedinho dele, ele aparece com um brinquedo melhor, mais caro, muito mais bonito. É exatamente isso que aconteceu. Então o Zeke criou o museu dele, e esse museu tem algumas coisas realmente interessantes, e que fica pau a pau no Museu da Lorraine. Vamos dar uma olhada, a gente vai fazer uma análise em tempo real. Não assistiu esse vídeo, esse vídeo tem 25 minutos. Não sei quanto tempo a gente vai conseguir analisar, talvez fique ainda dividido em duas, três partes, mas há a necessidade de entendermos se certos objetos, eles realmente carregam essa energia, ou não, são meramente histórias. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Ok, então esse programa de televisão chamado AT vai até o Museu do Zeke, e ele fala, cara, tá muito escuro aqui, a gente realmente tá usando só a uma luzinha pequena da câmera, e eu não sei nem por onde começar. E o cara fala, né, esse é o Zeke. É, fala, que tal se a gente começasse abrindo as portas? Não é mesmo? Vamos mover as portas, a gente vai entrando, e aí vamos de porta em porta, vendo o que tem dentro do museu. Vamos lá, vamos às surpresas. Ele não quer surpresas, ele não quer ficar tomando susto, ele não quer... Vamos lá, o Zeke vai mostrar algumas coisas. Sempre tem as fotos antigas, ó, a caveira do Iron Maiden aqui, né? Eles criam o environment, eles criam aquele ambiente do terror, né? Pra quem já foi no Noites do Terror do Playcenter, sabe exatamente como é feito, né? Então tem que ter todo um enredo, todo um contexto. Bota as fotos preto e branco de pessoas que já faleceram, né? Pra carregar a imagem, meio pesada. Fala, ó, tem um monte de quadro. Você vê a parede descascando, né? Os tecidos antigos. Porta rangendo. Salão que teve um corpo morto. Tem um corpo morto ali? O que você está fazendo, cara? O que eu... Não, 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 só um por real, só um por real, só um segundo. Olá? É eu. Aqui foi onde ele gravou exatamente aquela cena da Annabelle, tá? Então, o genro da Lorraine Warren, que eu demorei pra trazer a palavra genro, eu falava só sun by law no filme, mas é o genro da Lorraine Warren, foi aqui que ele trouxe a boneca, foi uma dessas salas. Ou foi aqui dentro, ou foi um desses, dessas salas. Eu lembro que tinha esse mosaico. Olá? É eu. Eu pensei que depois disso eu ouvi um pouco... Não, não tem nada aqui nesse corredor, tá? Podem ficar absolutamente tranquilos, não tem absolutamente nada. Foi só uma porta aqui e acabou rangendo. O que você tem que fazer? Mas eu estou sério, está lá, esses são dois corredores. Esses dois corredores foram usados em Ceremonias de Iniciativa de Filosofia. Ele tem dois corpos mortos ali nessa sala, que são utilizados para certas cerimônias de iniciação. Eu não sei, acho que a iniciação é um medo, né? Porque, não sei, vai usar o corpo para a iniciação da onde, né? O cara vai lá, fala, joelho e reze para Deus. Aí vai pegar a mão do morto e vai colocar na cabeça do cara e vai fazer o cara ter um ataque do coração, né? Então, eles acharam isso aí dentro de um antigo templo de uma fraternidade em Nova York. Ele faz uma analogia, né? É como se fosse o Indiana Jones. Então, você acha o sarcófago, você vai lá com a sua chave, o crowbar, abre e sai um monte de bicho voando. Aqui tem os dois corpos que são utilizados, são dois esqueletos que são utilizados para iniciação. Estranho, esses esqueletos não têm cara de ser... Ser real, não. Estranho. A única energia que tem aqui, neste cômodo, está no teto. Obviamente, essa energia do teto são energias criadas por formas de pensamento, são energias criadas pelo medo das pessoas que entram aí. Esse medo, na hora que você expurga, você bota para fora como uma energia, ele tende a se manifestar. Então, ele fica em certos lugares, tá? Nós chamamos isso de forma pensamento no Oriente, é claro, e muito bem explicado como tudo isso funciona. Nós temos vídeos explicando formas de pensamento no canal. Então, por favor, explorem o conteúdo porque tudo está explicado direitinho lá. Então, existe aqui só essa energia que está muito mais ligada no teto, gerando esse medo nas pessoas, tá? E é engraçado porque ele é um medo que leva a um descompasso no sistema nervoso. Então, não é um sistema só emocional, mas é descompasso no sistema nervoso. Pode ter pessoas que realmente fiquem meio que... Gerem um choque quando veem os esqueletos, o que é factível, já que ninguém está preparado para a morte e enfrentar a morte dessa maneira. Ou seja, é como se eles estivessem se vendo no caixão. Seja homem, rapaz! Vai lá, dá um beijinho na boca do outro esqueleto. Manda ele brigar com o He-Man, vai lá. Está no teto. Olha lá. E aí ele vai encarar. Então, ele fala, meu, você tem que ir realmente encarar essa morte. Você enfrentar essa questão da mortalidade. Você vai morrer. Você não é o McLeod do clã McLeod que vai durar para sempre. Esse aqui é como... Eu tenho realmente uma energia forte desse aqui. Ele fala que ele sente uma energia muito forte desse daqui à direita. Mas não tem, não tem, tá? Esses esqueletos, eles não têm energia, obviamente, né? Eles entraram num estágio de decomposição, o corpo. Essa decomposição afetou, obviamente, os órgãos que vão se desfazendo, vão se liquefazendo, né? E a energia que gerava a energia desse órgão para funcionar, ela também se esvire. Então, os dois não têm energia nenhuma. Então, ele achou isso aqui dentro de um sótão, num templo de Nova York. Ele estava numa espécie de uma cripta. É como se fosse um guardado dentro de um ambiente isolado. Olha lá. Ele fala, ó, não tem nenhuma atividade aqui espiritual nesse quarto. Ele fala, não tem. É o que eu falei. Ele disse que captou por meio de uma câmera, uma espécie de um... Como se fosse um vulto que estava de pé aqui. Ele podia estar encarando os esqueletos ou só de passagem. O que acontece, acontece sempre do lado de fora da porta, não aí dentro desse quarto. Eles têm uma boneca Aí Como se fossem aqueles marionetes Boneca de marionete O Zack, ele quer ter a Anabelle dele Então ele tá trazendo algumas bonequinhas Pra competir com a Anabelle, mas não tem nada É uma boneca que não tem energia Agora vai mostrar Uma galeria Amaldiçoada dele Ele tem um desafio pro cara Essa daí é a galeria dele amaldiçoada Então é a galeria amaldiçoadinha Da Grow Então tem ali os brinquedos amaldiçoados dele É como se eu quisesse Precisasse de um desafio Ah, eu já conheço Esse é um espelho Que é um espelho do Bela Lugosi Que seria, o Bela Lugosi se não me engano Ele foi um dos primeiros vampiros De Hollywood Que fez o Conde Drácula E acho que o Bela Lugosi morreu já Ah, eu não lembro Mas eu cheguei a ver alguns vídeos Preto e brancos do Bela Lugosi Ele fala que esse aqui é o espelho Do Bela Lugosi Amaldiçoado Olha lá Ele utilizava esses espelhos No próprio filme do Drácula Que é o filme favorito dele É de novo, as idiotices Então ele fala que esse espelho Ele foi um fator influenciador Aí Para um processo de crime Teve um cara que acabou Sendo brutalmente assassinado E ele acha que Esse espelho Abre um portal Que sugou a energia Que realmente matou Essa pessoa E aí comeu com batatas fritas E o delicioso chocolate Nestlé Gente Espelho É um espelho Utilizado Simplesmente Para se pentear Tá bom Esse negócio de magia Com espelho Essas coisas aí De abrir portal Com espelhos Vamos com calma Tá Isso aí São histórias São fábulas Utilizadas Pelas antigas bruxas Da Idade Média Na qual Tinham-se medo Achando que As bruxas Poderiam utilizar-se De espelhos Para olhar O que uma pessoa Tem dentro De sua própria casa Quem assistiu A Netflix Né Ou a Sabrina Vai ver que As bruxas Utilizavam De certos espelhos Para ver o que O outro tem na casa Como se fosse o Pedro Bial Da época medieval Né Ele ficava de olho Na casa das pessoas Mas são histórias Se realmente acontecesse isso A gente não teria espelho Em casa Né Não teria Em lugar nenhum Todo mundo ia dar Descabelado Com medo De pessoas Utilizando-se Desse mecanismo Para ver o que Você tem dentro Da sua casa Hoje Né As pessoas já sabem Não precisam muito disso Mas Não é verdade São histórias Contadas Naquela época Claro A lenda das bruxas O medo das bruxas Quando a gente fez O estudo Por exemplo Do filme Da Da Freira Que foi para o cinema Tem uma cena Que eles cobrem Os espelhos Né Então aquele povo Aquele povo romeno Eles cobrem Os espelhos Então lá tem A explicação direitinho O que é O fator Intrínseco Ligado ao espelho Né Até por uma questão Da data De certas cerimônias Se esses espelhos Levarem as pessoas Ali Para o inferno Então tem Tudo um porquê É tudo uma mitologia É tudo um conto Uma história Sobre a utilização De espelhos Não tem nada Ele falou Que teve uma moça Contando essa história Aqui por alto Uma moça Que colocou Esse espelho No banheiro Estava tomando Seu banhinho E tal E aí Vem uma mão Saiu assim Do espelho Segurou a garganta Dela Deu uns Tapa na cara Furou os oios Puxou as orelhas Enfiou o dedo no nariz E ela entrou Num processo Mental De Alguma Um processo De trauma mental Seríssimo Cara Eu juro Se fosse verdade Isso A gente poderia Utilizar-se Da energia do espelho Até para nos pentear Você vai lá Fala para o espelho Espelho Vem cá Vem cá Aí você vê a mão Pentei aqui meu cabelo Toma aqui a escova Eu tenho que sair Estou escovando o dente Rapidão Estou me maquiando Vamos lá Escova Vamos lá A mãozinha Do família Adams Saindo Compra o seu espelho Agora e ganha A mãozinha Do família Adams Mas não é Agora Vai lá, cara. Ele fala que teve uma câmera que pegou, que assim, quando ele abriu o museu, ele chamou algumas pessoas famosas da mídia para que fossem conhecer o museu. E eu vi, eu vi o dia, eu via a filmagem e tudo mais. Eu já publiquei isso no canal também. E aí o que acontece? Teve um casal famoso que ficou de frente para o espelho e a mulher teve um piripaque. Ela foi e caiu no chão. E aí, obviamente, eu dei muita risada porque não houve nenhum ataque ali naquela hora, não aconteceu nada, simplesmente houve um conflito emocional com a pessoa. E ele tem isso gravado. Eu me lembro disso que não tinha nada atacando a pessoa, tá? Mas, em paralelo, nesse mesmo casal, tinha sim um obsessor que estava se manifestando na sala, naquele momento, mas não capaz de fazer esse tipo de ataque. Mas que tocou neles no sentido de, ei, ei, chegou perto, sabe? Tipo cutucar. Eles sentiram. Mas, nesse caso, eu acho que houve mais uma encenação de Hollywood do que realmente um ataque. O que ele está fazendo? Você não pode vir aqui e não olhar para o espelho. Ele não tem nada. Você vai olhar para o espelho? Você vai olhar para o espelho. Tudo bem, eu vou fazer. Você vai olhar para o espelho primeiro. Olha, ele vai cair no chão, vai se tribuchar. A mão vai sair. Ah, pegadinha! Yeah, yeah! Tomou! Eu escutei! Olha lá. Olha lá, rapaz. Olha lá. Olha lá. Cinco segundos, de frente para o espelho, do Belo Lugosi. Vai ver a mão saindo. O cara ficou de frente para o espelhinho. Falou, cara, não aconteceu nada. Aí o Zeke intercedeu e falou, ô, 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 não, 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 não aconteceu nada aqui. Mas, na sua casa, presta atenção no que vai acontecer, porque pode acontecer alguma manifestação. E, depois, sou eu que jogo praga na casa das pessoas, né? Ah, Tim Spook, você vai ficar falando essas coisas na casa dos outros, na minha casa também pode acontecer, tenho medo. Então, ó, o cara tá jogando a praga no rapaz aqui, falando, olha a sua casa, meu amigo. Olha lá, pesadelos, presta atenção. Quanto mais medo você tiver desses objetos, mais vulnerável você fica. E aí, isto é verdade, Zeke, é verdade. O medo, ele é um fator intrínseco ao ser humano, na qual, quanto mais você tem medo, mais você se torna fragilizado perante o mundo espiritual. Quanto mais conhecimento você tem, menos exposto e menos vulnerabilidade você gera perante a espiritualidade. Isso é fato, isso é verdade. Olha lá, então tá bom, então eu vou ficar sem emoção, sem nada, vou ficar frio. Ele fala, o legal desse museu assombrado é que você nunca sabe o que vai encontrar por detrás dessas portas. Ele tomou um susto porque ele acha que ele viu alguma coisa se movendo. E o Zeke intercede falando, algumas coisas estão realmente se movendo porque elas estão num modo automático. Então tem coisas que vão ficar girando, tem coisas que são feitas pra assustar. Que bom, né, menino consciente. O que é Kevorkian? Olha lá, vamos lá, Dr. Jekyll Kevorkian. É a sala do que? Jekyll e Hyde? O que é isso? Porra, isso aqui parece as salas do Escape Time, né? Cada uma tem um contexto. O que é o Dr. Jekyll Kevorkian? É o Jekyll and Hyde? Kevorkian. Eu não sei quem é Dr. Jekyll Kevorkian. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa dele, até pra gente entender. Kevorkian. Quem que foi Dr. Jekyll Kevorkian? Foi um médico estaduniense. Ele é mundialmente conhecido por sua luta por trazer do suicídio assistido um direito de todos. mas eu não sabia disso. Então, médico patologista aposentado que inventou a máquina do suicídio. Ele deu apoio a mais de 130 doentes terminais nos Estados Unidos para pôr um fim em suas vidas com eutanásia, ganhando o apelido de Dr. Morte. Rapaz, como diria o ratinho, eu não sabia. Então, eles trazem uma sala na qual remete a possibilidade de ser a sala da eutanásia. Obviamente, não tem nada a ver com isso. A energia do cara não está aí. Eles trazem só o contexto do que seria a morte assistida. Ou seja, realmente aquela coisa. Meu marido está numa cama, está morrendo, eu quero que você mate ele. Aí o cara vai lá e mata. Através de uma máquina que gera o processo da eutanásia. A energia do cara não está aí, claramente. Porque nenhum bem realmente é dele. Ele não tem nada ligado aí. Você pode ter uma foto e tudo mais, mas não atrai a energia dele. A energia desse cara é densa. A energia desse cara é pesada. Não é uma energia complicada de se trabalhar. O cara é meio doido para ficar mexendo com esse cara. Por quê? Porque ele é um assassino. Por quê? Talvez nos Estados Unidos, o conceito foram 130 pessoas que ele matou e, assim, ele foi condenado por isso. Em alguns lugares do mundo, pode-se realmente abrir a possibilidade de você fazer uma eutanásia. Mas ele é um fator discutido em todos os lugares. Devo ou não matar uma pessoa que está em sofrimento? Devo ou não desligar as máquinas e fazer com que essa pessoa seja encaminhada, mesmo que ainda apresente alguma coisa de sinal vital? Isso é uma discussão de uma sociedade. Isso é uma discussão de diversas pessoas e não uma única pessoa. Na hora que esse cara traz a possibilidade, chega para uma família e fala, cara, vamos fazer? É um contrato por fora, feito entre indivíduos, mesmo inseridos em uma sociedade, mas que a sociedade não tem força para dizer não faça. E é por isso que ele acabou sendo colocado na cadeia, é por isso que ele acabou sendo questionável. 130 pessoas ele acabou matando por isso. Ele gera um efeito de causa e efeito sobre ele, claro. Ele é um carrasco, é como se fosse aquele carrasco que corta a cabeça das pessoas. O carrasco é pago para guilhotinar um indivíduo. Mas ele, foi ele que matou a pessoa. Ele poderia interferir, dizendo, não, ninguém vai morrer hoje. Eu não vou fazer esse processo, não quero. Mas não, ele vai lá e ele mata. Se ele mata, ele está assumindo a responsabilidade kármica sobre ele. Então, esse médico, Jack, ele está assumindo sempre a responsabilidade da morte. Mesmo a família dizendo, eu quero que você mate minha família, quem vai ser preso é ele. Não é a pessoa que falou, eu quero que o Jack mate meu pai. Não. O Jack foi lá, mesmo contratado fez, quem pagou por isso foi o Jack. São conceitos, assim, são discussões muito teóricas, muito aflitivas, muito emocionais sobre se deve ou não acontecer. Eu não tenho uma opinião formada, estou colocando só diversos pontos de vista sobre o que pode afetar realmente o indivíduo no mundo espiritual mediante a um crime que ele cometa. Porque ele está tirando a vida de uma pessoa. A pessoa está sofrendo, mas a atitude em si de tirar a vida, ele o fez. Então, ele responde por isso. De novo, é questionável. É uma situação muito delicada esse tipo de coisa, tá? O monitor dele ficou meio doido. Gente, os aparelhos elétricos acabam falhando num aspecto. Vamos lá, né? Vamos com calma. Aí nessa sala não tem nada, nada. Até porque aí não foi o lugar onde ele atendia as pessoas, né? O lugar onde ele atendia as pessoas, a clínica dele, é onde tem essas energias ruins. Não aí dentro do Museu do Zeke. Não tem nada aí. Tem nada. Tem nada. Zeke, não é bem assim. Ele fala, né? Sobre como acontece a manifestação de espírito sobre os equipamentos elétricos. Para um espírito interferir dentro de um equipamento elétrico ou eletrônico, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ter um campo de energia muito denso. Para ter um campo de energia muito denso, ele tem que estar arremetido a muita raiva, muito ódio, muita vontade de realmente se manifestar para você. Com isso, existem algumas possibilidades de que realmente alguns aparelhos podem vir a piscar. Porque entra em conflito a energia gerada, a energia absorvida por esses aparelhos pela eletricidade, com essa energia que vai ficar batendo sobre a transmissão desses circuitos. E aí pode vir realmente a causar blinks, piscadas. Mas não interfere nessa magnitude. Então, assim, eu sempre vou ficar com o pé atrás com relação a isso porque eu não estou lá vendo. Mas, assim, temos que tomar cuidado. Eu já vi certas manifestações de certas energias sendo piscar por causa desses seres. Mas, de novo, é 0,01% de certas manifestações que acontecem, tá? De novo, não necessariamente a presença de um ser pode causar isso. Somente seres que estão enraivecidos, enfurecidos ou com muito ódio é que podem levar a alguma coisa acontecer. E, de novo, se acontecer, é muito pequeno. Bom, é o seguinte, quando a gente vai para a segunda parte, já deu aqui meia hora de vídeo, também estou curioso, estou vendo junto com vocês, avaliando junto com vocês o vídeo, vendo se realmente tem certas energias sobre os objetos que podem afetar serissimamente essas pessoas ou mesmo causar a notoriedade do Museu do Zeck, que até então é cheio de tranqueira, igual a da Lorraine, tá? Mas, pelo menos, tem muito mais ambientes, diversifica mais. A Lorraine é uma garagem com tudo lá jogado. Aí, pelo menos, você tem mais ambiente para poder andar. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa agora. A gente vai para a parte 2 daqui a pouquinho. Só lembrando, para aqueles que querem passar pela retirada das energias ruins de sua casa ou pelos tratamentos para enfermidades físicas, mental, emocional, espiritual, kármica ou o que for, devem encaminhar a solicitação pelo e-mail limpezadecasas.com. Limpeza com Z, tá? Tem gente que, infelizmente, escreveu limpeza com S e o e-mail nunca chegou. limpezadecasas.com. Não é pelo Instagram, não é Facebook, não é por nenhum outro lugar, a não ser por esse endereço de e-mail. Para aqueles que querem ajudar o canal por meio de doações, nós temos o sistema Seja Membro, que é só clicar aqui embaixo, você ajuda com 8 reaisinhos, e o sistema Paypal de doação, que também está aqui embaixo, o link direitinho para vocês e o processo de como fazer isso daí. Nós temos também a nossa loja, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal e também com o link para doações lá. Tá bom? Tô curioso. Vamos ver se a gente consegue matar agora essa segunda parte. Não sei se vai para a terceira parte do vídeo, depende muito do Zeke, mas eu tô curioso, quero ver com vocês e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.